Fala minha gente, beleza pura, esse é AirPort C, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura Tá aí o nosso aeroporto, eu percebi algumas situações que vão modificar completamente o nosso layout E de repente vai influenciar de vez no nosso aeroporto Primeiro lugar, os funcionários não atravessam a zona de segurança Para chegar até aqui, normalmente eles não vêm Deixa para lá, o item está quebrado, tudo bem Normalmente eles não chegam até aqui, a essa área Eles não atravessam a zona de segurança para chegar aqui Essa aqui tem que ficar em uma área livre, uma área especial para ela Nem especial, uma área livre Certo, então a gente vai tirar lá daqui Vamos tirar, simplesmente a gente vai destruir toda essa estrutura Que a gente construiu A gente ainda não ligou nada a ela Né Então não tem problema nenhum Pronto, vamos demolir tudo isso Não tem problema nenhum Que a gente ainda não fez nenhuma ligação Nós temos dois portões grandes Nós temos sete portões pequenos Vamos ver como é que vai ficar essa situation Na verdade a gente vai colocar a rampa A rampa não, a pista de bagagens Aqui E os funcionários vão recuperar as bagagens Os funcionários não, os passageiros vão recuperar Lás aqui também Né Está até muito grande essa área O que a gente vai fazer Vamos planejar primeiro 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 lugar A gente vai ter que traçar Uma pista de serviço Vou fazer uma pista de serviço Mais ou menos assim Ok Isso aqui deve se acertar No futuro Vai cair neve Vai ficar normal Então a gente vai construir Aqui a nossa estrutura Para bagagens E o lugar Onde os passageiros Vão pegar as bagagens Ok Perfeito Beautiful A princípio a gente não vai fazer mais portões Nesse aeroporto A gente está meio que chegando Ao final da construção dele A gente teve a intenção De fazer um aeroporto regional E é o que está acontecendo Nós temos um aeroporto regional Itens Então Chegamos ao Praticamente ao fim da nossa aventura Com esse aeroporto Né Vamos fazer outro com certeza Com certeza Com certeza Acho que eu vou colocá-la Aqui Acho que aqui dá Talvez Isso aqui Vamos colocar a nossa Estrutura de bagagens Nessa área aqui Ok Vamos ver o plano de voo Está bem cheio Eu teria lugar Para mais alguma coisa Mais alguns voos Mas tudo bem Também não precisa Socar Tanto voo Um atrás do outro E para amanhã A gente vê um pouco mais tarde Vamos dar a bola para frente Nossos operários Nossos operários tem bastante serviço Não é para ninguém ficar de bobeira não Olha aí Tem muita gente de bobeira aqui Estou de olho em vocês Então destruindo essa área A gente já constrói Nossa bagagem Cargo bay Não precisa disso tudo Não precisava destruir tudo isso Ele é menor do que eu pensava Vou botar ela aqui Ao contrário Vou botar ela aqui assim Certo E a gente completa a parede Aqui tranquilamente Muito bem Muito bem A gente fez Muita coisa legal Nesse aeroporto Tem alguns erros Tem algumas As coisas que a gente Poderia melhorar Com certeza A gente vai melhorar No nosso segundo A ideia é fazer um aeroporto Mais legal que esse Esse foi um aeroporto regional Para a gente Dar uma esquentada Ok Bom Aqui já construíram Então a gente pode já começar A ver uma estrutura A entrada dela é aqui A entrada das bagagens E a saída é aqui Então vamos fazer um esquema Não Underground Vem underground Vem underground até aqui Aqui sobe E já está bom Já está bom Na verdade Dá para subir um pouquinho antes Mas tudo bem Vamos continuar underground Aqui sai Vem para cá Roda Vem para cá Aqui já estaria um lugar Mais ou menos bom Para a gente colocar Colocar a esteira Para os passageiros Recuperarem as bagagens Né Overground Ok Ok Aqui eles vão recuperar Perfeito Perfeito Aqui ninguém vai ter acesso Os passageiros não precisam ficar Perto dessa sala aqui Vamos fazer uma sala especial Para essas estruturas Mais ou menos assim E aqui é só o staff que fica Ok Os operários tem obra Para caramba Para fazer Aqui a gente pode botar Até os depósitos Dos veículos Na verdade Tem um aqui Vamos abrir E botar um aqui Pode ser aqui Pode ser aqui né Pode ser aqui também Tanto faz Nós ficamos com espaço disponível A gente pode colocar outra pista Não sei Mas bom Já estamos Meio que terminando O nosso projeto Aqui está bem assimétrico Mas tudo bem Fiz isso por alguma razão Não sei qual Small door E aqui vai ser a área de bagagens Áreas Bagagem claim Pode começar assim A intenção é fazer duas Uma aqui E outra aqui Se precisar Se precisar Se não precisar A gente faz uma só Se não precisar A gente faz uma só Se der Tudo certo Com apenas uma esteirinha Ok Aqui ficou bugado Para sempre né Infelizmente Olha que uma hora melhore Quando sair a neve De repente Não sei A obra está pegando Vamos chamar os carros né De serviço Vamos esperar Esse depósito De veículos Ficar pronto Vou comprar dois só Na verdade né Nem precisava Talvez do depósito De veículos Acho que nem A gente nem precisava Fazê-lo A gente já pode Conectando Ao Bagagem bay Não precisava Dessas conexões Todas também No check-in Mas como eu disse A gente está aprendendo Se der A gente faz Com os voos Pequenos Também As bagagens Ou não né Se não der A gente não faz Bom Todos os check-ins Estão conectados A primeira etapa Já foi Veículos Depósito Depósito de veículos Ok Vamos comprar Os veículos Vamos agora Com o Aqui Esse já dá Ótimo Já está conectado Então Qualquer voo Que a gente Colocar nesse portão A gente É Chegaram os veículos Ok A gente já pode Transportar as bagagens Para ele Vamos pegar Vamos pegar um Contrato legal Dezesseis médios Não é nem pensar Era estrada Dez médios Bom Também está meio difícil Nove médios Em dois dias Sete pequenos Onze médio Caramba Aqui só leve Cinco Light Aqui só leve Cinco Médio Esse está bem Tranquilinho Bem tranquilinho Para a gente Começar os testes Então vamos fazer Vamos abrir Vamos ativar Essa área Já Não Tem que verificar Mais alguma coisa A gente deve ter esquecido Ok 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 Perfeito Vamos colocar os voos Tinha mais um Tinha mais um Tinha mais um Não tem problema Não Aqui é voo diário Ah que interessante Que interessante Que interessante Vou diário De repente Isso é novo O jogo está atualizando Também Tem coisa nova Tá Conectou Com o portão Tinha que estar ativa Check in desk Stand Bagage claim Ah claro Tem que conectar O bagage claim Tá faltando Sempre falta Uma coisinha Bagage claim Connect to baggage bay Yes Agora a gente pode abrir Pronto Simples assim Botar um piso Aqui nessa área A gente pode botar Um piso diferente Que é a zona da bagagem Vamos botar Talvez Talvez esse aqui Vamos ver se fica legal Pronto Mais ou menos Mas bom É bom que fica bem O chão fica bem destacado E a gente pode botar Uma decoração De leve Para melhorar um pouco A área Sofá Para os passageiros Ficarem tranquilos Pode botar Até uma loja Aqui nessa área Também Se a gente quiser Que seria uma boa ideia Mas ela está completa Está funcionando Aqui a gente vai ter Que parar De botar voo Ainda tem alguns voos Para esse portão Quando ele estiver No fim Desses voos A gente já pode Botar ele Para Quando ele terminar Os voos Simplesmente A gente pode botar Para ele Fazer a bagagem Bom Aqui está nice Aqui a gente Podia fazer Uma outra parede Terminar o nosso aeroporto Bom Uma outra sala Aqui Não tem muita Não previ Quer dizer Estou fazendo No improviso Essa área Não fiz muita previsão Antes de construir Demolir Nosso aeroporto Está chegando Ao fim Ao término Da nossa aventura Como é que está O plano de voo Esse voo É interessante Que é voo diário Eu não tinha Ideia disso Muito legal Muito legal Então dentro Dos contratos Nós temos Alguns contratos Que são voos diários Aqui por exemplo Vou assinar Esse aqui é light Só para testar também Vamos ver se é isso mesmo Botar ele Neste horário Aqui Esses portões Estão sem voo Esse dá para conectar Por exemplo Esses aqui Dá para conectar também Se a gente coloca Algum trânsito No aeroporto Tocar a bola Para frente Esses portões Aqui Dessa área Pelo menos Vão estar conectados Aqui a gente Poderia construir Outro muro Também Piso Piso Até aqui Eles destruíram a parede, mas o chão ficou, muito estranho. Foundation. É assim que a gente retira Foundation. Pronto. Pronto coqueiro. Colocar essas paredes aqui para fazer o acabamento. Ficar de boa. Essa sala a gente reorganiza ela. Vamos refazer. Aqui vai ter bastante espaço para eles trabalharem a bagagem. Porque a bagagem precisa de trabalho também. As bagagens precisam de espaço para serem processadas. Então aqui a gente tem um espaço gigantesco para processar a bagagem e tal e tudo mais. Botar alguns scanners. Tem vários itens que podem ser adicionados. Mas, por enquanto, é mais ou menos isso. Como já falei 20 vezes, estamos chegando no fim do nosso aeroporto. Trash Candy sempre é bom. Uma lixeirinha. A loja aqui também não caía mal não. Mas, aqui é a área de bagagem. Vamos colocar outra área de bagagem aqui. De repente uma loja aqui seria legal. Food. Vou fazer uma comida para cá. Uma área bem grande. Assinar um contrato bom. Dá para a gente assinar vários. Estou precisando de 6 freezers. 6 freezers. Vou botar o caixa aqui. Tanto faz. Aqui é food room, meu amigo. Ah, café counter. Confundi. Freezer. Esse aqui ainda está fechado. A gente teria que abrir alguma coisa. Aqui não. Está aí a lojinha. Aqui a gente pode fazer uma saída também, né? É claro. Uma loja aqui. Vamos fazer uma saída para essa área aqui. Vamos fazer uma saída para essa área aqui. Estão no outro. Estão no outro. Estão no outro. Não tem problema não. Aqui vai rolar bagagem. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Deve estar faltando algum detalhe. Ah, não ativei a bagagem no aeroporto. Principalmente. Esquecido. Um detalhe importantíssimo. É aqui. Só os voos mais adiante que vão poder fazer esse serviço. A gente pode expandir nossa área de bagagem também, né? Eles vêm até aqui. Isso é muito ruim. Eles fazem essa manobra aqui. Ah, bom. Fazer a manobra para entrar no... No depósito está tranquilo. De repente a gente vai ter que marcar mais voos. Esse portão já está ativo. Está de boa. O outro ainda não. Vamos ver se a gente pega alguns voos. Coisa rápida. De finalizar nossa história praticamente, né? Nove médio. Vou assinar. Três dias. Tranquilão. Aqui. Domingo. Segunda-feira. Domingo. Vou botar no outro portão não, para a gente poder liberar a bagagem. Dá uma socada aqui para ver se cabe mais um. Não cabe. Mesmo assim. Então não precisa socar tanto. Joga para o outro dia. Na terça. Ah, os voos diários ficam marcados para sempre. Muito legal. Muito legal. É assim que funciona mesmo na realidade. A gente vai ter que botar todos eles aqui. A gente vai ter que botar todos eles aqui. Vamos abrir esse portão para que a gente possa ativá-lo. Ainda tem voo. Ainda tem voo. Se eu não me engano, já tem gente pronta para trabalhar aqui. Ótimo. Vamos ver para qual portão. Não diz qual portão ele vai entrar. Não dá adiantada. A gente vai ver. Vai para os outros que não tem bagagem. Esse aqui também não vai ter bagagem. Não tem importância não. A gente está finalizando o nosso projeto. De repente a gente faz mais um episódio nesse aeroporto. Não sei. Coloquem aí nos comentários. Se vocês quiserem ver a nossa esteira em ação. Se a gente quiser dar uma aumentada aqui também. Mas eu acho que está no final. A não ser que vocês queiram que a gente continue. Sei lá. Construir um outro terminal de passageiros. Do lado de cá também é uma opção. Nós temos alguns espaços disponíveis. A gente pode construir. Tirar tudo isso aqui. Essas estruturas por enquanto não vão ser usadas. Ok. Aqui a gente vai colocar. A saída da zona de segurança. Pode ser assim. Tanto faz. Perfeito, perfeito. Esse já vai ter com bagagem. Olha aí. Esse já vai ter bagagem. Dá uma olhadinha. Chegou o carrinho. Estamos operando as bagagens, né? Isso é muito bom. Pronto. Está funcionando. Mas modificou muito nossos planos, né? Ou não também. O plano era fazer um aeroporto regional. Está concluído. Tem bagagem aqui também. Para ir para a esteira. Não. Para ele pegar e botar no... No avião. Será que tem outro carro envolvido na operação? Acho que não, né? Esse mesmo carro vai fazer os dois. Dá uma acompanhada. Acho que ele vai fazer os dois. Não. Partiu. Falta colocar as bagagens. 45 bagagens para colocar ainda. Interessante. Olha. Os passageiros já estão pegando as bagagens. Agora ele vai colocar no avião as bagagens. Legal. Legal, legal, legal. Está funcionando. Está de boa. Bom, minha gente. Eu vou ficar por aqui. Eu queria muito saber as dicas e conselhos de vocês. Se a gente continua esse aeroporto. Se a gente finaliza. Eu estou mais para finalizar. E a gente vai fazer um próximo aeroporto mais legal do que esse. Sem dúvida nenhuma. Com outro projeto na cabeça. A gente já meio que finalizou esse nosso projeto do aeroporto regional. Tem um item quebrado. O passageiro não pode chegar. Clear. Está tudo funcionando bem, né? Bom. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.